Vamos para a oitava rodada e oitavo time diferente que você vai colocar em campo. No que isso pode estar atrapalhando a desvontura do Santa Cruz até agora? Você não consegue realmente encaixar uma sequência da equipe e mostrando o futebol que a torcida possa ter confiança nessa situação toda e buscar essa classificação sem afinal. Boa tarde. Primeiro que nós desde a primeira rodada, nós sempre tivemos, estamos tendo aliás, sempre algum tipo de problema, seja de suspensão, ou seja, de lesão, ou seja, de algum jogador vetado, como aconteceu com o Cita, como aconteceu com o Bruninho, algumas rodadas atrás que ia jogar e acabou não jogando, devido a uma virose que pegou aqui vários atletas. Essa semana o alemão, a sorte é que ele estava suspenso, mas também ficou ruim essa semana. Então isso nos tem atrapalhado. E o segundo ponto é a produtividade. Quando você tem uma equipe nova, uma equipe em formação, você tem que procurar dar oportunidade, mas observar a resposta dessa oportunidade. Então enquanto isso não acontecer, enquanto nós não tivermos ou não jogamos da forma com que eu imagino que nós temos condições de jogar, nós vamos buscar com algumas mudanças sempre. Quando não se tem a produtividade, você tem que mudar até para justificar o elenco que você tem. Você tem um elenco. Então nós temos que justificar e dar oportunidade para que aquele jogador que se encaixar, aquele jogador que realmente ocupar o espaço, e nós temos alguns exemplos aí, se vocês acompanharem nesses oito jogos aí, tem alguns exemplos que costumeiramente tem se repetido aí. São jogadores que estão ocupando o espaço. Então aí sim, a partir do momento que isso acontecer, com certeza teremos uma continuidade. É o que mais um treinador quer, é o que mais quero. É a gente ter esse bom rendimento para que a gente possa repetir. Enquanto isso, eu tenho que achar a equipe ideal, aquela equipe que às vezes você tem uma convicção, você coloca e aí se não tem o rendimento que você espera, você tem que procurar para que essa equipe tenha um rendimento. E é isso que aconteceu, por isso determinadas mudanças. Tomara, e eu acredito, porque nós renovamos sempre, todos os dias, o nosso otimismo e o entendimento de que a gente possa, no domingo, ter isso. Como tivemos, eu acho que se você for analisar o jogo do Salgueiro, mesmo que nós perdemos para o jogo, por exemplo, do Náutico primeiro, nós mudamos por necessidade, porque, por exemplo, o João tinha sido expulso, aí tivemos que mudar o meio, mas em outros jogos também. Sempre procuramos mudar o mínimo possível, desde que se tenha um rendimento. Se isso acontece, damos sempre continuidade. É isso que a gente espera. Obrigado. É um paradigma do futebol brasileiro, principalmente a África, sempre cai em cima do treinador, a gente vê treinador de retino com pontos novos. Enfim, e assim, pelo menos nos outros anos, o Santos tem apostado de uma maneira diferente, que o Santos tenta ir com a contramão desse paradigma que eu falei agora. Eu queria saber com você, não é nem assim, se você se preocupa com o PNC, mas assim, o quanto é importante ter uma segurança de trabalhar sem, sei lá, pressão da diretoria, pelo menos, de ser demitido? Aí, eu queria saber o seguinte, se você sente essa segurança que você vai fazer da diretoria, e aí, o que você fala da importância de ter essa oportunidade que você trabalha? Olha, eu não posso responder pela direção, né? Aí, se você pergunta em relação à segurança, você tem que perguntar para a direção, eles é que podem responder. Eu disse isso para vocês no primeiro dia e vou falar sempre. Eu estou procurando realizar o melhor trabalho possível dentro do projeto que nós iniciamos com o Santa Cruz. E vai dar certo, vai dar certo. Agora, nós estamos fazendo alguns ajustes, estamos procurando os resultados. É lógico que o bom trabalho, ele só se consolida com o resultado, isso é óbvio, né? Não é só no futebol brasileiro, é no futebol geral, nós sabemos disso. Mas, vocês acompanham o meu trabalho desde o início, o torcedor acompanha a montagem da equipe desde o início, a diretoria também acompanha o nosso trabalho e a montagem desde o início. Então, o que existe de concreto é isso, é uma solidez naquilo que nós estamos realizando. Agora, repito, ele só se concretiza com o resultado. Não existe bom trabalho no dia a dia, se chegar na hora do jogo, que é o maior teste, e você não conseguir vencer. Nós estamos tendo uma irregularidade no início da temporada, que ela, vamos dizer assim, ela não é boa, porque nós queremos sempre o melhor, mas que ela pode existir, porque nós temos um grupo novo, você vê que nós estamos dando oportunidades, mantendo alguns jogadores, duas, três partidas, para ver se existe uma continuidade aí, e não acontece aquilo que a gente imagina, a gente tem que dar oportunidade para o outro. Isso é um trabalho. Por isso que o trabalho, sempre a longo prazo, é que dá resultado. E a gente sente aqui que a direção pensa dessa forma. Então, nós estamos com a maior, absoluta convicção de que nós vamos ainda dar muitas alegrias e vamos conseguir os resultados que todos queremos. Mas, infelizmente, você tem que, no início, passar por essa irregularidade que não é bom, não é uma situação boa, mas que ela pode ocorrer dentro de um processo todo, do que é esse do Santa Cruz, nesse momento. Carlinhos, Carlinhos, você tem três jogadores que estão estreando nesse jogo. O que você espera desses três, especificamente? Até porque a torcida não viu jogador, que é a aposta que jogou ano passado, que o torcedor conhece, mas o primeiro não, o Eroel Conceza e Sacomão. Desses três jogadores, o que você espera de mudança na equipe, com o estado deles? O Sacomão, vocês sabem a história dele, recente, né? Ele está voltando depois de um período. Jogador que será muito útil para nós, porque tem muita capacidade, tem muita técnica, se posiciona bem. O Thiago, no ano passado, esteve aqui, vocês todos já conhecem. Tem velocidade, uma boa marcação, uma saída rápida, pode não ser tão agudo na parte ofensiva, mas chega bem, chega bem a linha de fundo. Então, já é de conhecimento de todos. E o Ellington é um jovem da base, mais um, né? Que nós estamos apostando. Já tivemos o Raniel, temos o Williams ainda no nosso grupo ali. Tempo de potencial. Eu digo que o jovem e a idade, eu acho que no futebol de hoje, você tem que ter alguns cuidados, sim, mas tudo gira em torno da produtividade, né? Produziu hoje, independente de ter 18 anos ou 38 anos, lógico que leva em consideração o momento. Naquele jogo, por exemplo, do Náutico, que a gente colocou ele no intervalo, né? No segundo jogo contra o Náutico, ele entrou com personalidade, com segurança, jogando com simplicidade, marcando dentro da característica dele. É isso que a gente espera. É um jovem que tem força, que tem ambição, e aqui eu não tenho... Pelo contrário, eu valorizo o momento, valorizo quem ocupa o espaço, e ele vem ocupando o espaço, e na ausência do cita, ele vai ter a oportunidade de poder jogar. O Fernando Henriquez me diz que é a oportunidade, ou é a oportunidade de poder jogar ou não, eu vou começar a ver o que, tanto pelo gasto, quanto pelo técnico, pelo técnico mesmo. O pelo técnico do Escoque, de função de tímida, voltou mais de hoje, tanto mesmo, pelo técnico, para o fora da minha vida. Queria saber de você, o que falta, o que está faltando a eles, para ter um lugar, pelo técnico, para ter uma oportunidade, e o que faltou ao técnico, para conseguir se firmar, já que ele teve cinco chances, e o que faltou ao técnico. Então, essa é uma questão que, eu trato sempre com atleta, sabe? Isso aí é uma situação nossa, interna, que o que eu vejo, o que eu analiso, as correções que eu faço, nunca foram, via imprensa, e mesmo, acho que isso é uma questão, muito interna, muito do nosso trabalho. Então, são jogadores que, que estão no nosso grupo, que tem potencial, para nos ajudar sim, mas, às vezes, estão num momento, que precisam, de evoluir, em alguns aspectos, mas sempre, sendo colocado, para eles, todas as situações, entendeu? não só para eles, para alguns outros jogadores, diariamente, até para aqueles que estão jogando também, há sempre a necessidade, de se corrigir determinadas situações, e eu faço isso, sempre, individualmente, treinamos, às vezes, com complemento, às vezes, até individual também, então, eles sabem, eles sabem o que é necessário, para se ter novamente a oportunidade, não desisto, não desisto, do jogador, por um jogo, ou por dois jogos, falo isso sempre, para eles também, acho que o jogador, ele não me mostra, que ele é bom, ou que ele não é, por um jogo, ou dois jogos, mas eu tenho que, como comandante, analisar o que é melhor, para a equipe, nesse momento, então, por isso, eu tenho que fazer, as minhas escolhas, dentre aquilo, que eu vejo no momento. Então, tudo eu, agora vinha jogando no meio, agora não, zero, agora, de repente, o resultado, em que o principal, o que é que a equipe, que você está fazendo, o que é que a equipe, o que é que a equipe, está no mesmo dos outros, eu não vou ficar aqui, justificando, todos os jogadores, para vocês, jogador é assim, ou sai por suspensão, ou por produtividade, só isso. Produziu, está ótimo, vai ter sempre espaço, não produziu, a gente tem que dar espaço, para ver o jogador, que ocupe esse espaço, e possa produzir bem, é simples o futebol, não é? o que é que o presidente, Adolfo Morales, perguntou, da estratégia, do Salvador, ele falou, que agora, em 2015, o momento, o que é que o senhor, o que é que o senhor, o senhor, vai rebocando, ele está visando, quando é 2016, no vídeo, em 2017, do campeonato, queria sair, ele disse que, em 2015, seria só apenas, para classificar, para o Brasil, para o Brasil, o presidente, queria saber, quando vocês, ele teve a opinião, se ele, se ele, se ele passou, para vocês, que o time, não estava na meta, as questões, que a gente analisa, com o presidente, com a direção, são questões nossas, o que a gente analisa, o presidente, ele tem toda a autonomia, de passar para vocês, até porque, ele é o, ele é o, o presidente, ele é a pessoa, responsável pelo clube, mas as questões, de, de objetivos, e tudo, são coisas nossas, e, não tenho, acho que não vejo necessidade, de passar, as conversas, que a gente tem, sobre o que que é, se o presidente, quiser passar, como ele colocou, perfeitamente, eu acho, absolutamente, correto e normal, mas, de nossa parte, não, de nossa parte, prefiro, discutir, internamente, e é isso, que a gente tem feito. Seria mais ou menos, também, uma pergunta, dentro dessa linha, do companheiro, eu disse que, você está, não só você, mas você, o outro, Sandro, o Taíde, estava todo mundo chateado, e estava preocupado, porque o clube, não estava redendo, se você não vier, trocar no chão, eu faço uma outra, essa é a equipe, que é a que vai jogar, com menino, na lateral direita? Essa é a equipe, que vai jogar, essa aí, que treinou, é a equipe, que vai jogar no domingo. e vai jogar no domingo. E vai jogar no domingo. E vai jogar no domingo. Abertura